Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também as nossas páginas no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Nessa terceira parte da história da Gurgel, vamos acompanhar a evolução dos modelos e o surgimento do primeiro carro 100% nacional comercializado pela Gurgel. Roda a vinheta! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Nos dois primeiros capítulos, vimos parte da carreira acadêmica de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, seus primeiros carros da Moplast e na Mocarte, até ele criar a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada em São Paulo, a inauguração da Gurgel Motores, a nova fábrica em Rio Claro, as revoluções de seus carros até o início dos anos 80, inclusive com alguns modelos elétricos inéditos no Brasil e os testes com a primeira versão com motor a álcool. Em 1980, João Gurgel inaugurou sua unidade de negócios em São Paulo, a Gurgel Trade Center, como uma importante ampliação de sua estrutura na Avenida dos Bandeirantes, com um escritório executivo, um centro técnico de apoio ao revendedor e um showroom. Retornando à nossa história, como resultado de uma pesquisa feita no Salão do Automóvel de 1981 com o GTA, o Gran Turismo Articulado, João Gurgel criou o Gurgel-Chefe, que teve a construção de seus protótipos a partir do início de seu desenvolvimento em 1981. O nome foi dado por Maria Cristina Gurgel, sua filha, quando Gurgel chegou em casa com o que seria o primeiro carro de passeio da Gurgel, e questionaram de quem era aquele diferente carro, e então ela respondeu que era o carro do chefe. Ele tinha carroceria a 3 volumes, com 3,12 metros de comprimento, 1,72 de largura, 1,30 de altura, entre-eixos de 1,80, capacidade para 3 passageiros, e o para-brisa utilizava a mesma peça que era utilizado na vigia traseira. Vinha com o motor 1.600 do Volkswagen Brasília, refrigerado a ar, com carburação simples, com 48 cavalos a gasolina, ou com carburação dupla e 56 cavalos a álcool e câmbio de 4 marchas do Volkswagen 1.300. Ele tinha desenho inspirado nos Mercedes-Benz, e vinha com painel de instrumentos com velocímetro, contra giros, marcador de pressão de óleo, vacuômetro e marcador de combustível, e tinha vidros elétricos, rádio toca-fitas, piso acarpetado, e tinha também como opcional bancos em couro. Tinha também rodas de aro 13 polegadas, e a carroceria era em plastil, com garantia contra corrosão de 100 mil quilômetros. Vinha com suspensão do Volkswagen Brasília, sendo adianteira independente com barras de torção e barra estabilizadora, e a suspensão traseira era também independente, com eixos articulados, molas helicoidais, braços tensores longitudinais, amortecedores hidráulicos e cintas limitadoras. Tinha freios hidráulicos com duplo circuito, com discos dianteiros e tambores traseiros. Em 1984, a Gurgel abriu seu capital em busca de recursos para expansão. Em seguida, surgiu a GurgelTech, tecnologia de veículos SA, subsidiária da marca voltada para o desenvolvimento e pesquisa de novos modelos, bem como para o licenciamento e exportação da tecnologia Gurgel. Em 1985, o Gurgel-Chefe recebeu alterações. Como nova grade dianteira, os para-choques ganharam proteção de borracha e filetes vermelhos adornavam a carroceria. Internamente, tinha opção de banco interiço. No salão do automóvel de 1985, foi apresentado o protótipo Gurgel Itaipu E250, modelo experimental movido a baterias tetrapolar. Em 1985, a Gurgel lançou o Gurgel Carajás, um modelo utilitário com foco em espaço e conforto com valentia. Foi chamado por João Gurgel como modelo social country e buscava um lugar no mercado dos utilitários de luxo, sucesso no mercado na época. Tinha as versões TL, em teto de lona, TR, de teto rígido e MM militar, sendo que apenas o TR foi comercializado. Tinha carroceria em plastil, com linhas retas e visual agressivo, reforçado pela frente e teto pintados em preto fosco, além de faixas decorativas nas laterais e estepes sob o capô. Tinha 4,11 metros de comprimento, 1,70 de largura e 1,77 de altura, e vinha com um painel simples com marcador de combustível, velocímetro e relógio de temperatura de água. Por dentro, vinha com uma posição de dirigir elevada, parecida com uma das picapes grandes da época, e o banco dianteiro do passageiro vinha sob trilhos para facilitar o acesso. Oferecia espaço abastado para os ocupantes, tinha bancos dianteiros com encosto alto, com regulagem de altura para o motorista, bancos traseiros basculantes para aumentar o compartimento de carga, assoalho acarpetado, volante espumado, forro duplo do teto com cinco difusores de ar, sendo dois na frente e três atrás, clarabóia no teto e tampa do porta-malas dividida ao meio para facilitar o acesso. O porta-malas tinha capacidade de 480 a 1.650 litros, conforme a composição dos bancos. Vinha com adesivos na carroceria escrito 4WIS, como em outros modelos, que significa Four Wheels Independent Suspension, ou seja, suspensão independente nas quatro rodas. O Gurgel Carajás foi o primeiro gurgel com motor dianteiro e motor refrigerado a água, e também o primeiro gurgel movido a diesel. Na mecânica, tinha a opção do motor AP 1.8 do Volkswagen Santana, de 1781 centímetros cúbicos, sendo um movido a gasolina, com 85 cv a BNT e 14,6 kgfm de torque a BNT, e outro motor movido a álcool, com 92 cv a BNT e 15,3 kgfm de torque a BNT, ambos alimentados por carburador de corpo duplo e fluxo descendente. E um motor diesel com bomba injetora rotativa e injeção 1.6 de 1588 centímetros cúbicos, que equipava os Volkswagen Passat para exportação, e tinha 50 cv a BNT e 9,7 kgfm de torque a BNT, e tinha caixa de câmbio dos Volkswagen a ar. O câmbio era mais reduzido que os modelos Volkswagen, com a primeira marcha com relação de 3,8 para 1, 1, a segunda com 2,06 para 1, a terceira com 1,32 para 1, a quarta com 0,88 para 1, e a ré com 3,88 para 1. E o diferencial tinha relação de 5,143 para 1. Um item interessante no Gurgel Carajás, além do sistema Celetraction de travamento individual das rodas traseiras, ele tinha também um sistema chamado de TTS, o Torque Tub System, equipamento patenteado pela Gurgel, que era um arranjo mecânico que posicionava o motor na dianteira e o câmbio diferencial na traseira, onde o eixo cardã ficava envolto em uma caixa de aço, apoiado por mancais de rolamentos presos em buchas elásticas de poliuretano, proporcionando melhor distribuição de peso e tração e ganho de espaço interno. A caixa de câmbio e o diferencial eram presos no chassi esplastil e passava a potência para as rodas através de semienchos oscilantes além das juntas homocinéticas. Ele foi o único veículo nacional a ter para essa disposição mecânica. O monobloco mantinha a garantia de 100 mil km contra a corrosão. Na versão diesel havia um filtro de ar tipo ciclone para utilização severa do veículo em regiões sujeitas a pó fino. O Gurgel Carajás vinha com suspensão dianteira independente com barras de torção, amortecedores hidráulicos telescópicos, batentes progressivos e barra estabilizadora. A suspensão traseira era independente, com amortecedores telescópicos e semienchos biarticulados. Tinha freio a disco dianteiro e traseiro a tambor e tinha altura livre do solo de 28 cm. traseiro. Música 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 A versão luxo recebeu maior atenção no acabamento interno, principalmente no sistema de ventilação forçada e nos bancos com revestimento em tecido, que passaram a ter encosto alto e ficaram mais largos. Na mecânica, ele vinha com ignição eletrônica e diferencial com nova relação final de 3,875 para 1 no lugar do antigo 4,125 para 1, o que garantia um carro mais confortável e econômico. O motor continuava com a opção de movidos a gasolina e álcool. Ainda em 1985, João Gurgel apresentou a FINEP, financiadora de estudos e projetos, o projeto do CENA, Carro Econômico Nacional, o antigo tião que falamos do nosso primeiro capítulo resgatando sua proposta de carro 100% nacional. Através do FINEP, recebeu do Ministério da Ciência e Tecnologia um financiamento para o desenvolvimento e fabricação dos protótipos e da cabeça de série para a produção de 2 mil unidades por ano. Ao governo federal, foi apresentado um pleito de reserva de mercado por 10 anos para carros com cilindrada inferior a 650 cm³. Também foi solicitado a diversos governadores de estado a cessão de terrenos onde pudessem ser instaladas linhas de montagem, pois ele tinha a estratégia de realizar a pré-montagem dos conjuntos em uma unidade fabril no Nordeste e concluir a montagem em linhas de fabricação descentralizadas, nas várias regiões do país e em empresas de propriedade local. Para ambos os pleitos, entretanto, não houve resposta positiva. Então começou a execução do projeto do novo Gurgel 265-280, com a proposta de oferecer um produto que não competisse com os produtos das multinacionais existentes. A proposta era de um veículo sem supérfluos, econômico, resistente, com custo baixo de manutenção e barato. Seriam quatro modelos, um de passageiro, um furgão, um conversível e um de carga. Afim de garantir o sigilo na fase de projeto, a Gurgel trabalhou com duas frentes, sendo uma na fábrica e uma na chácara de João Gurgel, onde estava sendo desenvolvido o motor de 800 cm³, que seria o futuro motor do modelo 280. João Gurgel assinou uma carta de intenções com a Citroën para utilizar a tecnologia de seu motor de dois cilindros, o que foi negado mais tarde pela empresa, que considerou que a instabilidade econômica inviabilizaria os investimentos da Citroën no Brasil nesse caso, pois, para construí-lo aqui, precisaria realizar altos investimentos, o que fez João Gurgel desenvolver internamente o motor através da Gurgeltech, criada em 15 de maio de 1985, com o propósito de desenvolver as tecnologias necessárias para os projetos da Gurgel Motores. Na época, houve pressão por parte das multinacionais, com quem João Gurgel precisou conversar para garantir seu lugar ao som. Com o projeto aprovado, a fábrica iniciou mais um período de expansão. As etapas de pesquisa e desenvolvimento dos componentes mecânicos e estruturais foram aceleradas. A fábrica adaptou-se para o início da produção em série, com o motor sendo usinado e montado internamente e seu monobloco estava em fase final de projeto. A fábrica cresceu em mais de 5 mil metros quadrados e ganhou mais de 300 funcionários. Os primeiros protótipos se chamaram Gurgel 280M. Em 1986, a Gurgel obteve seu recorde de produção, com 2.156 unidades fabricadas, com um crescimento de 57,29% em relação ao ano anterior. O primeiro motor do Gurgel 280M foi testado em julho de 1987. Durante o ano de 1987, vários protótipos foram submetidos a testes de engenharia experimental, inclusive em parceria com a imprensa especializada. Enquanto isso, o CGU, Centro Geral de Usinagem, onde seriam fabricados os itens do motor, estava sendo construído. No departamento de estilo, quatro projetistas, dentre eles Vitor Psirani, chefiados pelo ex-publicitário e ex-Ford de José Roberto Teobaldo, desenharam as carrocerias dos modelos da família 280M. A assessoria do piloto Ayrton Senna tomou conhecimento do nome Senna, que seria utilizado pela Gurgel, e mesmo tendo uma grafia diferente da grafia do sobrenome do piloto, entrou com uma ação judicial para a troca de nome para evitar a apropriação fonética a fim de associar o carro ao piloto. Então, o nome foi alterado para Gurgel BR-800, sendo o significado de BR-Brasil e 800 a capacidade cúbica do motor. Em 1986, surgiram as versões LE e Plus do X12, com pequenas alterações, como o adesivo lateral. No restante da linha, em 1987, o Gurgel Carajás recebeu algumas alterações. As versões passaram a ser LE a mais simples e VIP a mais completa. As novidades eram carroceria pintada em cor única, opção de pintura metálica, tampa do porta-malas em teiriça, novos revestimentos nos bancos e a versão VIP tinha rodas cromadas. Foram fornecidos carros para frotas públicas e passou a ser oferecida a carroceria de quatro portas, inicialmente frota pública e depois para o consumidor comum. Em 1989, foi feita uma das últimas alterações do Gurgel X12, que recebeu o complemento Tocantins no seu nome, estado brasileiro criado em 1988 na região norte. O Gurgel X12 Tocantins recebeu nova grade dianteira com o logo Gurgel, faróis dianteiros quadrados e uma aparência mais arredondada. Ele aumentou suas medidas, passando a ter 3,48 metros de comprimento e 1,66 de largura. A capota foi alongada em 20 centímetros, a largura das colunas diminuíram, as portas ficaram maiores e todas as medidas dos vidros aumentaram. A tampa do motor foi remodelada, recebendo novas entradas de ar e o estepe passou a ser fixado em uma estrutura metálica na traseira. O painel de instrumentos recebeu novo arranjo de mostradores, a suspensão dianteira recebeu barra estabilizadora, a traseira recebeu novas molas e o sistema de escape foi alterado para garantir um menor nível de ruído interno. Em 1990, foram produzidos os últimos Gurgel Carajás, com leves alterações como nova grade dianteira, novas maçanetas, bancos com novos revestimentos, portas com dobradiças internas, cobertura parcial do estepe e exclusivamente utilizavam motor 1.8 a gasolina. Com o foco na produção do carro popular da Gurgel, o X12 passou a ser feito apenas sob encomenda. Em 1992, ele teve a grade dianteira alterada e o porta-luvas passou a ter tampa. Em 1995, seu último ano de produção, ele recebeu suas alterações finais, como novos revestimentos nos bancos, nova grade dianteira e passou a utilizar o motor do Fusca Itamar 1.600, com dupla carburação, sem catalisador, que gerava 58 cavalos quando abastecido com álcool. No desfile de 7 de setembro de 1987, o então presidente José Sarney e o povo brasileiro conheciam o BR-800, desfilando entre outros modelos Gurgel e tanques. Em dezembro de 1987, outra novidade. Começava a funcionar o primeiro motor de dois cilindros contrapostos, com 650 centímetros cúbicos, desenvolvido pela Gurgel Tech. Com isso, a Gurgel atingira um patamar diferenciado de empresa nacional. O professor de João Gurgel na faculdade, uma vez disse a ele, Automóvel no Brasil não se fabrica, automóvel compra-se. Ele desafiou seu professor, ganhou o primeiro round, mas depois foi derrotado. O que veremos no nosso próximo e último capítulo. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história da Gurgel. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram, e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com o último e mais polêmico capítulo dessa história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri